Eis que permanecem a fé, a esperança e o amor, porém o maior deles é o amor. Quero sentir tua mão, quero ser o colo que te embala Quero sentir tua boca ser seu par, conduzir, respirar tua fala Ah, como eu invejo até as simples gotas de água Que vem molhar, vem brincar, espanhar em você De banhar, desvendar a paisagem mais bela do que viver Conhecer bem de perto o segredo, o meu povo morrendo Quero ver a sua alegria plena, dancei bem pelo ar Mas um só par de asas a sonhar, não vale a pena Quero ver a sua alegria em cena, tentando te desenhar Mas a minha habilidade com paz é de dar pena Mais um canto que acalanta, um canto que descansamos O ponto que eu preciso pra sonhar É o que alimenta a chama, de chama que deseja de amor Pra ser eterno O que perdoe mil e o inverno Eu perdoe mil e o inverno Dancei bem pelo ar Mais um só par de asas a sonhar, não vale a pena Quero ver a sua alegria em cena, tentando te desenhar Mas a minha habilidade com paz é de dar pena Mais um canto que acalanta, um canto que descansamos O ponto que eu preciso pra sonhar É o que alimenta a chama, de chama que deseja de amor Pra ser eterno Eu perdoe mil e o inverno Eu perdoe mil e o inverno Obrigado.